As Olimpíadas de Matemática, elas se constituem um instrumento educacional extremamente importante. O que nos levou a pensar em utilizar a Olimpíada de Matemática e não, por exemplo, de Ciências ou de qualquer outra área do conhecimento, foi o fato de que nós nos convencemos de que se um aluno aprender muito bem Matemática e Língua Portuguesa, todas as outras disciplinas ele vai aprender com facilidade. Se a ênfase nos primeiros anos for dada ao ensino de Português e de Matemática, todo o resto vai a reboque com muita facilidade. As Olimpíadas de Matemática teve um impacto incrível sobre as crianças e sobre as escolas. O que foi interessante depois, quando a gente avaliou os resultados, foi que muitos alunos que diziam que detestavam matemática, surpreendentemente tiraram uma excelente nota. E alguns que eram conhecidos como pessoas que faziam as questões matemáticas que eram apresentadas na escola, com facilidade, não se saíram muito bem. O que nos revelou que havia alguma coisa de errado com o ensino da matemática nas escolas, porque, de fato, aqueles meninos que tiraram boas notas naquela Olimpíada, eles eram pessoas que realmente tinham, digamos assim, algum tipo de pendor para a matemática. Então, essa Olimpíada das escolas públicas, ela foi criada, está com esse efeito, está mobilizando as crianças. E os que ganham a Olimpíada, estão sendo levados ao IMPA, Instituto de Matemática, porém aplicada, estão participando de cursos. Além disso, nos estados, não em todos, mas estão sendo ofertados cursos para os ganhadores, e tudo isso está gerando um movimento em torno da matemática no país todo. Mesmo para os alunos que não se saem bem, há uma mudança, digamos assim, de atitude. É que a matemática, ela é uma ciência do raciocínio. Você pode resolver problemas usando lógica. Você não precisa decorar nada. Quando eu comecei a perceber que a matemática não é uma ciência de você decorar e aplicar a fórmula apenas. É uma ciência onde você pensa, onde você precisa usar o seu cérebro para analisar uma situação e encontrar um caminho para ela. Eu devo, a todo momento, resolver problemas em nível de dificuldade crescente e aumentar a minha capacidade de resolução e de abstração de problemas. Eu acho que isso faz com que eu cresça não só como matemático, mas como pessoa. Ver que, de fato, as dificuldades que eu estou transpondo me dêem cada vez mais força e motivação para que eu possa resolver problemas não só matemáticos, mas em qualquer área da minha vida. A matemática ajuda você a criticar o mundo, a enxergar as pessoas, as situações com outros olhos. Não com olhos passivos, mas com olhos ativos de quem quer não só saber que o problema existe, como resolvê-los. Acho que a matemática, na verdade, é um instrumento que nós utilizamos para decodificar e compreender o mundo que está ao nosso redor. A matemática é bela, a capacidade que a matemática tem de descrever o mundo ao nosso redor. Então, na hora que ele tem que simplesmente pensar e escrever o que ele está pensando, então isso muda completamente o tipo de, digamos assim, de atitude dele com relação à matemática e, em geral, com relação à ciência. Qualquer aluno, qualquer jovem, esteja onde estiver, ele tem chance, através da ciência, particularmente através da matemática, de ter sucesso na sua vida. Eu resolvi fazer vestibular para matemática. Quando eu entrei na universidade, realmente eu me encontrei, eu adorei matemática, resolvi continuar, fiz mestrado, fiz doutorado. E, ano passado, eu comecei aqui, eu prestei concurso para a UFC e fui aprovado no concurso. E hoje eu sou professor adjunto aqui da universidade. E decidi, na minha cabeça, no meu íntimo, que eu deveria considerar a matemática como uma carreira. Mas ela tem uma virtude que é difícil encontrar em qualquer outra carreira. É que ela instiga você sempre a lidar com o novo. Normalmente, os jovens pensam em profissões, pensando só em engenharia, medicina, direito. Alguns, ou um ou outro, pensam em economia, ou pensam em agronomia, mas são raros. Alguns, mas pouquíssimos, sequer sabem que existe uma profissão de matemático, de químico, de físico, de biólogo. E que essas profissões são extremamente importantes para o país. Hoje, eu vejo a educação no Brasil como um comércio. E isso faz com que a pessoa que tem vocação para a ciência não seja aproveitada da maneira devida. Quem tem aptidão para matemática, faz engenharia, faz qualquer outra área que é vista como aplicação, mas não faz ciência em si. O que acaba acontecendo com a educação no nosso país é que você está matando, você está cortando a raiz, você está cortando essa base. Fazer ciência não é ficar horas estudando, pensando no problema e pronto, se isolar. Não, fazer ciência é pensar no futuro. A matemática é realmente algo do incrível beleza. A gente fala da beleza matemática, a maioria das pessoas estranha, mas não é de estranhar. Como é que tanta gente consegue ver a beleza da matemática e outras não? Acredito que isso é incentivo. Todo mundo, se for incentivado, com certeza vai conseguir ter essa sensibilidade, de que ciência realmente é uma profissão a ser seguida. Eu acho a matemática muito bonita. A beleza da matemática é o que me motiva para estudar. É muito prazeroso quando você resolve um problema. Eu comparo a um jogador de futebol fazer um gol, por exemplo. E aí eu descobri uma coisa que tornou a matemática fascinante até hoje para mim, que é o prazer da descoberta. Uma palavra que marca a minha experiência com matemática é descoberta. Descoberta, prazer, beleza. Tudo isso está muito entrelaçado na matemática. Música 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 Música